O que foi? Nós vamos longe e vamos fortes. Shirley, você não pode ser sério. Eu estou sério e não me chamem Shirley. Eu não lembro, o que é isso? É um Spectre Ops? Ah tá, essa daqui é a missão do VIP. Que é o prelude, tem prelude mesmo do MW-2. O MW-2 tem a continuação dessa missão. Pensa numa coisa inteligente que fazer, trocar tiro dentro de um avião em movimento. O que é isso? Ah, vinha empurrando um jogo. Tô. Tô. Colocante! X-ray, down! Tango, down! Tango, down! Não, eu vou te dar um aqui. Nós procuramos um dos civis. Colocante! Colocante! E olha lá, milagres acontece Uma missão sem morrer Boa noite, Nicolas Seja muito bem-vindo, meu amigo Ixi, mano, chegou no finalzinho, hein E olha lá, milagres acontece